A morte do senhor Josemar dos Santos, que aos 38 anos de idade sua vida foi tirada pelas mãos de um menor de idade. Pedimos também mais segurança para nossas famílias, uma vez que uma vida foi interrompida dessa forma. Trata-se de uma pessoa boa e honesta. Era um pai de família, na qual sempre foi atencioso. Um senhor religioso, que não merecia perder a vida dessa forma tão cruel. Josemar era uma pessoa feliz e alegre. Sempre tinha um sorriso no rosto, assim tratava todos à sua volta. Quem o conheceu sente profundamente essa perda. Infelizmente sua vida foi tirada. Agora só esperamos e cobramos para que a justiça seja feita. É inacreditável que um membro tão importante para a família nos deixe. Parece impossível viver sem o braço direito da família. A família do senhor Josemar dos Santos passa agora por uma das maiores dores que pode existir. Para os filhos, a perda de um pai que protegia e zelava por todos, sabendo do pai amoroso e cuidadoso que ele era. É inimaginável a intensidade da dor que os filhos estão vivendo. A família, neste momento de sofrimento, lembrem-se que Deus está ao seu lado. Deus, o Pai Todo-Poderoso, nunca os abandonará. Ele tem agora seu pai como filho e os dois vão iluminar vocês. Orem pedindo paz, conforto e serenidade para viver esse momento de luto. Confiem em seu coração a Deus. Ele se encarrega de curar esta ferida que o falecimento abrupto causou. Familiares do senhor Josemar dos Santos, contem com os amigos para tudo o que precisarem. Ninguém pode substituir o lugar de um pai, mas podemos ao menos amenizar essa dor tão forte que sentem neste momento. A comunidade de Santa Maria está de luto. As enteadas falam. Ele era como um pai para nós, uma pessoa muito querida, simples, humilde, adorava as crianças, era uma pessoa de oração. Dona Georgina perdeu seu companheiro, seus netos, o avô carinhoso. As famílias de Santa Maria, Faxinal do Céu, pedem às autoridades responsáveis mais segurança. Mais segurança e que a justiça seja feita. TV Fatos está acompanhando aqui no gabinete do prefeito de Gotardo, do município de Pinhão, Paraná, uma reunião com um grupo de pessoas da localidade de Santa Maria e alguns representantes também de Faxinal do Céu. No dia 29 de junho, o seu Josimar Santos foi esfaqueado por um menor, foi para o hospital e veio a falecer no dia 6 de julho. E diante de toda essa situação, inclusive porque esse menor continua também incomodando ainda dentro da localidade, a família, junto com vários moradores de lá, decidiram fazer uma reunião aqui com o prefeito. Nós estamos aqui com a enteada do seu Josimar, que vai nos contar o que levou vocês a virem aqui marcar essa reunião com o prefeito. É, na verdade, o que levou nós a virem marcar a reunião com o prefeito foi sobre a gente não quer que isso fique impune, porque poder ser de menor e fazer isso, e quantas pessoas de menor que hoje estão tirando a vida de muitas pessoas, como aconteceu na nossa família, a gente ficou muito abatido, muito revoltado com a situação, e a gente quer que ele venha pagar por isso, né? A gente não quer que isso fique, que é mais um caso, né, que aconteceu, e que pode acontecer com muitas famílias, e que nós venha ter justiça. Queremos justiça, que ele venha, né, sei lá o que a lei decidir, mas que seja feita, né, para que nós venha a ser esquecido, né, que esse caso venha a ser, é isso que a gente quer, né, justiça para o Josimar. O prefeito Odir, o senhor recebeu aqui a família, né, e também alguns representantes, estavam presentes também a Guilmar Peredo, presidente do Conseg, a vereadora Letícia também estava aqui presente, e o senhor conversou com eles explicando toda a situação, então nós gostaríamos que o senhor fizesse um resumo, né, da situação. Então, primeiro a gente sabe o sentimento que é isso para a família, a perda de um ente querido sem o menor sentido, então é uma perda muito dura, a gente lamenta profundamente isso, e sabe que isso é um momento de muita dor, e que essa dor foi tão intensa que comoveu a comunidade também. Nós, assim que tomamos conhecimento disso, é claro que a competência é inicialmente da Polícia Militar, na sequência aí a Polícia Civil, posteriormente isso vai para a esfera judiciária, né, com o Ministério Público e o juiz. Então, quando a gente recebeu essas informações, nós, de pronto, nos dispusemos em atender as pessoas, a comunidade, nos seus pleitos, um, é em relação ao caso específico, né, e pelo que as informações que nós temos, o doutor Bruno, nosso delegado, foi muito prestativo conosco, aqui com a comunidade, conversou via telefone com os integrantes aqui da reunião, acho que é um motivo muito, uma atitude muito bonita de prestar esses esclarecimentos, né, para a comunidade através da sua representação, o Ministério Público, através do seu promotor, também nos informou aqui na reunião que o procedimento está, de fato, sobre sua apreciação e que ele está tomando as medidas que ele entende necessárias, né, então a gente sabe que está em mãos boas e a gente confia nas autoridades para que dê uma resposta ao nível que a gravidade do fato merece. Outra situação, então, bastante importante, né, que nós aqui conversamos com a representação do Conselho de Segurança do Município, a vereadora Letícia, é a questão, então, de encaminhar o pleito para Curitiba, através do deputado Rússio Embarque, para a gente retomar ou, pelo menos, evitar que ocorra o fechamento do posto da Polícia Militar que tem lá no Faxinal do Céu, que atende aquela região. Então, nós também já, por outras vezes, já ramificamos isso junto ao Estado, mas esse é o motivo concreto e, quem sabe, essa tragédia também ajude a mostrar para a Secretaria de Segurança do Estado a necessidade e a importância da gente ter esse atendimento lá, nível local, naquela região, diante do quadro, diante do tamanho, né, do nosso município de Pinhão e a dificuldade, às vezes, da polícia com o efetivo que tem atender todas essas demandas. Então, vamos encaminhar também esse pleito e torcer que esse fato tão triste e lamentável também seja um argumento a mais para que o Estado, então, mantenha o posto da Polícia Militar lá no Faxinal do Céu oferecendo mais segurança para os moradores lá no distrito. É, meu Zé, vocês saem daqui um pouco mais conformados, um pouco mais tranquilos de que haverá justiça? Sim, ouvindo tudo isso que eu vim hoje, a gente vai esperar em casa já, mas um pouco aliviado, né? Claro que a vida já não sai de novo, né? Mas a gente sai aliviado daqui crendo que agora a justiça vai ser feita. É o que nós nos comportamos hoje, irmos para casa, esperar, né, guardar, ver o que vai ser feito. É, prefeito, eu vou usar um pouquinho do seu pré-conhecimento como advogado, né? Porque, assim, existe uma lenda, né, na comunidade de que por ele ser menor, ele não, essa justiça que ela tanto busca, não acontecerá por ele ser menor. Eu acho que o senhor podia dar uma esclarecidinha sobre essa questão. É, inobstante a legislação que trata do menor, ela está, inclusive do ponto de vista dos atos infracionais, ele está previsto no estatuto, né? O menor, ele não está no ECA, né? Não está previsto no Código Penal, mas as consequências também são graves, inclusive elas resultam, né, numa espécie de prisão, né? Não é... Quando se trata de crime grave como esse, né, é muito comum que as autoridades determinem, né, que esses menores sejam recolhidos, né, ao aquilo que é chamado de educandário, que nada mais é do que, na verdade, uma prisão, uma cadeia. Então, assim, pelo meu conhecimento técnico e pela confiança, inclusive, que eu tenho no senso de justiça do nosso promotor, do nosso juiz, do nosso delegado que preside o inquérito, é muito provável que isso venha a ocorrer. Então, claro, não sou... A gente não... Cada um tem a sua competência, né? Mas eu tenho muita segurança que não vai ficar sem uma resposta muito intensa dos nossos órgãos de polícia e de justiça um fato tão grave quanto esse. Nós terminamos, agradecemos por termos dado essa entrevista. Não sei se você quer falar mais alguma coisa. Nós estamos agradecendo vocês também, vocês, né, por nos receber aqui. E a gente, né, poder contar com vocês nessa hora que vemos que aí nós não ficamos abandonados, né? Então, cremos que vocês também já são mais na frente e já podem correr mais por nós, que somos as pessoas de... Que a gente diz mais humilde, né? Que a gente não tem muitas condições de fazer alguma coisa e nem tem muito conhecimento, mas contando com vocês, que estão do nosso lado, dando apoio. E é isso que a gente espera. E eu obrigado ao senhor por nos atender. Prefeito? Eu acho que só a gente lamentar para o fundamento que aconteceu, né? Dividir essa dor com a família. Isso que foi dito, não tem mais o que faça voltar, né? Uma vida perdida, por isso que a gente deve levar muito a sério essas questões, né? Porque isso não tem conceito. Mas a gente também agradece lá a comunidade pela compreensão, fica à disposição da comunidade para a gente dialogar sempre que for necessário, né? E vamos todos aqui, então, pedir a Deus que conforte a família e também que dê senso de justiça para quem vai decidir sobre o futuro desse menor infrator para que ele tenha merecido o tratamento pela gravidade de que ocorreu. TV FATS encerra aqui a entrevista no gabinete do prefeito Diego Tardo, lembrando sempre aos internautas que estejam sempre atentos que nós estamos sempre acompanhando as situações que acontecem no município de Pinhão, região e estado. A CIDADE NO BRASIL